Me te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme, vem o tempo pra ver se me vencer Olha pra você, vai ter o jeito de quem vai te amar Mais do que eu, mais do que eu Seja o lugar que você está Quero aparecer qualquer jeito pra você Pra quem sabe ver o que eu, mais do que eu posso te citar Se o jogo de amor, não me escutar Hoje o telefone é pagado, será o que eu tenho Pode ser ele do outro lado pra não ser Sofrer Algo que é melhor você conta pra ele, porque Esse amor é todo meu, que eu não sei Sofrer 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 o que dá Eu vou com você Sofrer o que dá A vida se precisou Fazer viver E o seu cantador Sofrer o que dá Sofrer o que dá Sofrer Sofrer Quando ele vai tocar, você já não quer Pode ser ele do outro lado pra não ser Sofrer Sofrer Mas o que é melhor você conta pra ele que morrer Esse amor é todo meu, eu não divino o teu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que faz Amor com você Sou eu que dá Sou eu que dá Amor como você planta Tudo é que dá Aqui nas empresas A ver e dentro E os meus filhos Só eu sou eu Só eu sou eu Só eu